Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus Snipe, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem rapaziada, mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Galera, e hoje eu vou estar fazendo a conversão e a troca da minha mola da Jade pra uma mola de amortecedor de moto. Fiz um vídeo aí algum tempo atrás, muita gente com dúvida, muita gente querendo saber. E hoje chegou o dia de eu estar mostrando pra vocês como é que faz pra trocar a mola da sua carabina que já está cansada, já está fraca e você não está com condições de pegar uma original, uma nova que já vem de fabricação aí da carabina. Você pode estar substituindo e colocando uma de amortecedor de moto, certo rapaziada? Só lembrando que nem todas as molas de amortecedor de moto e nem todas as carabinas serão compatíveis com esse tipo de mola, certo rapaziada? Você tem que medir e ver o tamanho ideal pra caber e servir pra sua carabina. Eu vou dar algumas dicas, alguns exemplos pra ajudar vocês, beleza? Ah rapaziada, só lembrando também, tome muito cuidado ao fazer isso, certo? Se você não tiver uma máquina ali pra tirar de dentro da carabina a sua mola que já está cansada, se você não souber como, procura um armeiro, procura alguém mais especializado, com mais experiência do que você pra fazer esse serviço, porque pode te causar algum risco, alguma coisa, certo rapaziada? Então eu não recomendo você fazer sozinho e se você não souber fazer, não se arrisco, procure alguém pra lhe auxiliar, lhe ajudar, beleza? Bora começar aí rapaziada, como vocês podem ver, eu já me adiantei, já desmontei a carabina, galera. O processo de desmontagem da carabina é bem simples, bem rápido, por isso que eu não mostrei pra vocês, mas posteriormente eu vou estar fazendo o vídeo só mostrando isso pra vocês, beleza? Pra fazer manutenção de limpeza, enfim. E o importante aqui agora é mostrar pra vocês as molas. Como vocês podem ver, já tem duas molas aqui, na verdade tem três molas. Essa aqui estava na carabina, que é a original, certo rapaziada? Com quase quatro anos de uso, vocês podem ver que ela está bem diminuída, e ela está bem assim, já cansada, fraquinha, então ela acaba diminuindo também o tamanho e a sua eficácia na hora do disparo. Claro que você não consegue ter um desempenho em relação à distância e força após um tempo de uso, né? Como todo mundo sabe, as molas convencionais e originais, elas têm ali uma autonomia de mais ou menos de 5 mil a 8 mil disparos, claro, dependendo do tempo de utilidade, da forma de como você utiliza. Se você é uma pessoa que utiliza direto, ela vai diminuir essa vida útil consideravelmente, certo rapaziada? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês uma mola que pode dar até uma autonomia de 15 mil disparos a 20 mil aí, com três a quatro anos de uso, claro, dependendo também do modo que você... Essa daqui, rapaziada, é a mola que eu vou estar colocando na carabina nova, certo? Essa daqui é de amortecedor de moto, da parte da frente da moto, que fica ali do amortecedor, certo? Da parte da frente, tá galera? Que fica ali dentro daquela bengala do amortecedor da moto. Ela é desse tamanho aqui, ó. Eu cortei, certo rapaziada? Eu usei a talhadeira pra cortar. Vocês podem ver o corte do tamanho ideal, mais ou menos aí 37 voltas, pra não ficar tão grande também. E como eu falei pra vocês, rapaziada, pra colocar essa mola, você precisa expandir o elo de fabricação, ó. Vocês podem ver que aqui é o elo que vem já de fabricação da mola, né? Ele é bem estreito, bem apertado, então você precisa vir com a chave de fenda e expandir um pouco pra poder o centralizador da carabina passar. Se vocês não fizerem isso, rapaziada, de largue-se um pouco mais aqui os elos da mola, o centralizador não vai passar de jeito nenhum e você não vai conseguir utilizar a mola, porque ela vem com esse elo de fabricação aqui bem apertado, bem fechado, ó. Vou mostrar pra vocês aqui na outra, pra vocês terem uma ideia, ó. Olha aí a diferença, galera, como é que é, ó. Não passa nada aqui, certo rapaziada? Então você precisa vir com a chave de fenda e com a marreta e bater entre esses espaços aqui da mola, criando esse vãozinho aqui que fica parecido com a original, ó, certo? Não precisa fazer isso na mola inteira, só apenas aonde vai passar o centralizador da carabina que eu vou já mostrar qual é pra vocês saberem aí e entenderem um pouco mais. O centralizador que eu falo pra vocês, rapaziada, é isso, ó. Esse é o centralizador do gatilho, né, que todas as carabinas a mola tem, que é pra centralizar a mola dentro da câmara da carabina, beleza? Aqui é um do gatilho, né, onde vem a mola aqui, ó, até aqui no final. E aqui é o outro da parte interna da câmara da carabina, a mola também vem aqui, certo? Então se vocês não fizeram esse processo de enlarguer-se aqui as voltas da mola, ele não vai passar, rapaziada, ó. Ele não vai caber, ele não vai passar de forma alguma e você não vai conseguir utilizar. Então você tem que abrir, ó, e ele vai conseguir passar tranquilo, tanto um como o outro. E aí você pode colocar na carabina e utilizar a mola, certo? Olha aí, rapaziada, aqui eu já coloquei, como vocês podem ver, ó. É por isso que vocês têm que fazer aquele processo de espaçamento entre os elos, como eu falei pra vocês, ó. Por quê? Porque aí fica mais fácil ali de passar o centralizador e vocês podem ver que ele encontrou uma certa resistência também já aqui no final, ó. Ele não passou todo. O ideal é você encostar a mola aqui no final, ó. Mas eu vou deixar assim mesmo, que não tem problema. Depois eu vou ver se eu consigo abrir mais três elos desses pra passar o restante do centralizador. E na parte do gatilho, rapaziada, a mesma coisa, ó. Como vocês viram e largue-se aí, conseguiu passar até o finalzinho, ó. Então tá show de bola, já tá no ponto. Aqui também. E agora é só colocar na carabina, rapaziada. Colocar na carabina, que é a parte também um pouco complicada. Como eu não tenho o compressor de mola, eu vou colocar mesmo na mão, certo, rapaziada? Então é muita força, né, porque a mola é nova. Ela vai fazer uma força contrária à minha muito grande. Mas acaba dando certo sim, com o tempo a gente vai conseguir colocar, certo? Eu vou estar mostrando pra vocês os disparos também, beleza? Nos próximos vídeos aqui do canal. Mas tá aí, rapaziada. É assim que vocês têm que fazer aí pra colocar a mola de amortecedor de moto no lugar da original da carabina. Pra já estiver cansada, você pode estar trocando e colocando a de amortecedor de moto nesse método que eu tô fazendo. Só lembrando também a última dica que eu vou falar pra vocês. Sempre comparem a mola, certo? Se os elos for mais largos do que a original, não adianta colocar. Tem que ser próximos ou mais finos, certo? Como vocês podem ver, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Se você for fazer isso, rapaziada, de colocar a mola de amortecedor de moto, como eu falei pra vocês, sabem escolher a mola, certo? Eu coloquei da CG99 até 2008, eu acredito que dê, certo? O ideal é esse tamanho aqui, ó. A largura entre os elos tem que ser este daqui, tá vendo? Vocês podem ver que é um pouco mais fino, ó. Esses elos aqui, ó. Vocês podem ver que é um pouco mais fino do que a mola original. A mola original já é um pouco mais grosso, ó. Um pouco mais espesso, tá vendo? Mas é bem parecido, ó. Coisa pouca, ó. Alguns milímetros, nada muito drástico também, a diferença entre elas. A maior diferença entre elas é o espaçamento aqui do centralizador, tá vendo? Aqui é bem largo e aqui é bem estreitinho, ó. Mas é como eu falei pra vocês, vocês só vão enlargar mais ou menos deste tamanho aqui, ó. Dá certo pra passar o centralizador. Olha aí, rapaziada. Eu consegui colocar até o final aqui a mola, ó. Ainda faltou um pouquinho, mas não tem problema, tá, rapaziada? Se é de vocês ficar faltando assim um pouquinho por conta da resistência do espaço aqui, ó. Como eu falei pra vocês, né. É normal pancada com a marreta aqui nessa parte de cima. Aqui é aço, tá, galera? Vocês podem bater tranquilo. Eu só não indico que vocês baterem aqui na parte do gatilho. Porque é tudo polímero. Então pode acabar quebrando. O certo é vocês enlarguem-se mesmo e deixar do tamanho ideal, beleza? Aqui como aqui é aço, galera, ó. Essa parte do centralizador é de aço. Eu bati com a marreta aqui em cima. E ele conseguiu passar. Legal. Faltou um pouco ainda. Depois eu vou ver se eu consigo encostar de mais próximo aqui do final. Pra ficar melhor, certo? Mas tá no ponto, rapaziada. Agora você vai colocar na carabina e ver como é que vai ficar o desempenho e a força dela. Só lembrando que eu não sei o tempo ideal mesmo de duração dela. A minha durou quatro anos. Claro que eu não tava usando todos os dias direto, né. Só quando eu ia gravar, fazer os vídeos. E quando eu ia fazer meus disparos ali, meus esportes, certo, rapaziada? Então, durou bastante. Então ela tem uma durabilidade e uma força também um pouco maior. Por ser feita pra moto, né. Pra aguentar resistência e impacto. Então eu vou tá colocando aqui na carabina agora, rapaziada. Se der certo aí eu volto e mostro pra vocês como é que ficou. A gente vai fazer dois disparos aí só no final do vídeo pra vocês verem como é que ficou, certo? Só lembrando que uma mola dessa dá pra colocar em duas carabinas, ó. Essa mola aqui é o outro pedaço que sobrou. Dessa daqui que tá aqui, ó. Certo? Ela é grandona assim, ó. Beleza? O ideal também é que vocês cortem menor do que a original um pouco, tá bom? Da original. Por quê? Porque na hora que você for em largue-se pra passar no centralizador, ela vai dar uma aumentada, certo? Então se você cortar maior do mesmo tamanho, ela vai ficar dois ou três elas um pouco maior. Por conta do espaçamento que vai criar aqui, ó. E do centralizador também. Então vocês cortem um pouco menor do que a original que vai ficar ideal do tamanho igual também. Se ficar um pouco menor, não tem problema. Facilita até na hora de colocar dentro da carabina também. Então eu vou colocar aqui e já já eu volto com vocês.